Fala galera, beleza? Ed na área e vamos jogar The Nightwish. The Nightwish é um jogo de navinha da Team 17. O jogo está em português Brasil, né? O que facilita aí o nosso possível entendimento da história. Tem aqui algumas opções também pra vocês mexerem. Vamos lá então, partiu! Toda a vida poderia ter acabado há 14 anos, isso quase aconteceu. Pela primeira vez na história, o mundo estava unido sobre um único estandarte, a casa de Daigakai. Daigadai acreditava em tecnologia sem esse progresso. Por um tempo, o futuro era brilhante, então os recursos começaram a ficar escassos. Para manter nosso estilo de vida, a família fez coisas indiscutíveis ao planeta e seus ecossistemas. Um grupo rebelde, os filhos de Gaia, surgiu em resposta. Seu objetivo? Salvar o planeta custe o que custar. Conforme o planeta ficava fraco, mais e mais pessoas passaram a apoiá-los. Mas nada importava, todos os esforços foram enviados. Seus soldados treinados e armas de verdade não eram páreos para o exército de golems. Isso é claro, até as Nightwish despertarem. Elas eram verdadeiras forças na natureza, heroínas com habilidade de voar, uma força lendária e poderes mágicos que desafiam nossos sonhos mais loucos. Elas sabiam que seus poderes tinham a confiança das pessoas. Quanto mais acreditavam nelas, mais fortes ficavam. Graças a elas, todos nós podíamos participar da luta. Nós simplesmente tínhamos que confiar nelas com todo o coração e alma. Em pouco tempo, se tornaram o rosto da rebelião, um farol de esperança. Os Daigadai tremiam de medo perante elas. Todo mundo sabia seus nomes. Essa é a história de como as Nightwish terminaram a guerra. Essa é a história da Batalha do Céu Rompido. Há um plotzinho bem interessante, né? O Planista tá morrendo, nós perdemos? Depois de tudo que fizemos? Não vamos render, vamos terminar essa luta. Vamos salvar o mundo. Bom, vamos lá. Acho que o som tá bom. RB atira. Belezinha. Caratria sonora é espetacular esse jogo, velho. Ali, se eu não me engano, tem uns poderes que... Acho que eles vão carregando, né? Fiquei muito louco a trilha sonora. O gráfico também é assim, meio que desenhado à mão. Muito bonito. Eu gosto de trazer jogos de nave pro canal, porque é um gênero que é fácil de jogar, né? Tirando, claro, o R-Type, que o R-Type é um jogo bem difícil, né? Mas em si, são jogos fáceis. Aproveitando, ele tem 27 conquistas, o que totaliza 1000G. E tem conquistas de progressão. Ou seja, derrote mil inimigos, derrote 100 inimigos, encontre itens, encontre 15 potes de uma vez, acerte um inimigo com uma arma, use 10 cartas mágicas e por aí vai. 27 conquistinhas, 1000G, é uma coisinha até bem rápida de fazer. Ainda mais pra um jogo de nave, né? Bom, quando a gente reinicia, a gente reinicia perto, isso é bom. Não deixa o jogo tão cansativo assim. Tem jogos que o checkpoint fica lá atrás. Isso geralmente desgasta na hora da gente jogar. Não que a gente tenha ficado com muita manha durante o tempo. É que realmente, os jogos hoje em dia, em vez de facilitar, eles acabam atrapalhando. Aqui, ó, começo a soltar os poderes agora. Ah! Olha que legal, cara! Que louco, ó! Eu vou usando a arma aqui até... Eles continuam construindo muros. Vamos continuar derrubando. Lâmina! Única! Atacar! Sigam em frente, ó. Irine já está lá dentro. Essa é a nossa chance. Você fez bem, Sycra. Fique aqui e proteja o perímetro. Não deixe nenhum golem passar. Sim, capitão. Eu podia ser a mais forte, né? Mas tudo bem. Você vê esse tipo de tiro aqui, ó. Acabou. Acabou a magiazinha. Olha, que louco, cara! Opa! Ah, eu tenho que ficar ligado nas vidazinhas ali, ó. Opa! Tem um botão de desviar? Ah, tem um botão de dash, que é o LD. Ele não ensinou isso. Essa é a porta mais resistente que eu já vi. O imperador deve estar perto. Não podemos mantê-la por muito tempo segurada. Deixe comigo. O céu está desmoronando. Não sei como vamos arrumar isso. Parece o fim. Estou com medo. Se alguém é capaz de fazer um milagre, só pode ser você. Eu? Eu sou capaz disso. Tudo bem. Eu voltei daqui. Já voltei. Já voltei. Tem umas horas que a gente não consegue capar do tiro, né? É tipo o Metal Slug. Já jogaram o Metal Slug? Você tem horas que você não consegue capar do tiro. Esse dashzinho, acho que eu vou botar em outro botão depois. Cara, gráfico muito bom. Muito bom. Me lembro um jogo bem antigo de Xbox. Que era tipo o Metal Slug. Eu não vou lembrar o nome agora. Que era também desenhado à mão. Vamos lá. Você pagará pelo que fez. Parece aquele carinha do Castelo Rá-Tim-Bum, né? O Dr. Vitor. É isso. Hum. 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 Dando. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Contra o inimigo mais próximo Legal Ah, ele vai ensinando uns comandos a mais Ah, tá Ah, um ataque lá fora Ih, rapaz Deu ruim, hein Ah 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 Dá pra ir pra cá Volte pra casa Ah, aqui, ó Ah, o level design é bacana Os gráficos são legais A variedade na gameplay E especialmente dos tiros é boa Respirar em pensar Legal É, meio que um ponto de save ali, né Cara, interessante Pra caramba, velho Dos jogos de nave que eu joguei Que eles não são Que eles não são assim É, lineares, né Tá, a casa é lá embaixo Então tem que ter um jeito de ir lá pra baixo Eu não vou conseguir por enquanto Só achei ruim não ter seleção de dificuldade Eu, né Eu Eu achei ruim Eu achei que deveria ter Você tem que sempre dar opção pro player Jogar do jeito que ele quiser, né E seleção de dificuldade Também é um tipo de acessibilidade Ah, ela tem um nível ali, ó Legal Legal Ela vai criando um link com eles, ó Bacana Igual no passado, né Ela vai virando uma Nightwish De acordo com o que a gente avança na história Legal, legal Ah, são as cartas mágicas Vamos lá Ah, agora faz sentido Agora tem os corações, faz sentido Joginho gostoso, né Joginho gostoso, velho Imagina isso aqui num portátil No Steam Deck Ia ser legal jogar O bom é que cada inimigo Bom, né Eu não sei se é bom Mas é legal que cada inimigo Age de um jeito diferente Não fica muito repetitivo o jogo Ali é o tesouro dela, ó Ali é o tesouro dela O mercado Meu Deus Onde está a Kai Pega as cartas mágicas Tá, vamos lá no farolzinho Pra ativá-las Ah, já entendi O mecanismo do jogo, ó Se liga Ah, não posso Agora ele deixa Editar baralho Ah, eu posso editar o baralho com as minhas cartas Legal, cara Ah, que legal Ah, que legal, cara Ah, ele diz quanto cada uma vale Legal Legal, legal Legal, cara Ah, destruição Arma Conjuração Carpaça Cara, interessante demais, velho Interessante demais Saí do menu Deixa a farol, ó Vamos lá Tá, vamos lá Ah Aqui eu deixo uma bomba Ah, beleza Ah, aqui conforme eu for disparando Ela vai enchendo Ah Mano, bacana demais, cara Gostei do joguinho Foi um pós-joguinho interessante Opa Tem bastante item de life ali também Ah, tá ali, ó Ah, o barril que eu posso jogar pra cima Ah 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 Essa é a melhor arma Mano, bem feito o jogo Bem feito Bem, bem estiloso Daí The Night Wish Lançamento da Team 17 Espero que vocês tenham curtido Um forte abraço Fiquem com Deus Valeu Fui Fui Legenda Adriana Zanotto